73 anos de pura sabedoria, dona Francisca ou simplesmente dona Chica ficou viúva aos 38 anos. Aos 53 se viu em um novo relacionamento, mas não um relacionamento desses convencionais. Olha aí a grande paixão dela, ela confessa, no começo foi difícil. Como eu ganhei ele agora, eu estou namorando ainda, ainda não estou conhecendo ele. E não deu tempo da gente casar ainda, só namorar. Nesse casamento não tem rotina, não tem discussão. Pelo menos duas horas por dia, ela senta em frente à TV na cozinha para jogar videogame. O brinquedinho foi presente de um amigo da família. Aprendeu a mexer intuitivamente, porque entender as legendas em inglês está longe de suas habilidades. Em compensação, dá só uma olhada na concentração, nos dedinhos inquietos, nos olhos atentos a cada detalhe do jogo. Não me deixa ficar depressiva, nem com raiva. Aí você tira tudo, o estresse, as coisas nele, você esquece do mundo. Até o dedo melhora. Ela quase nunca tem um parceiro para jogar e se diz muito bem assim. Eu até que tentei acompanhar. Propus até uma troca. Tira o controle da senhora, do microfone da senhora. Não? Não troca? Não. É, dona Chica, quem não tem muito jeito perde a vez, não é mesmo? E saiu logo de cena para não atrapalhar o entretenimento. Peço para ela me mostrar como tudo começou. Os videogames antigos estão bem guardados. O filho Emerson sente orgulho de ver a mãe tão bem. Uma grande alegria nossa poder vê-la em destaque, sendo um grande incentivo também para pessoas de mais idade, para ter várias opções de trabalhar a mente, trabalhar o cérebro, desenvolver o sistema motor, coordenação, raciocínio. Engana-se quem pensa que o jogo é um vício na vida dela. Ela sabe bem a hora de começar e parar. Se achar violenta só porque gosta dos jogos de mira, ela diz que não. Vai da cabeça de cada um, violento qualquer uma pessoa é, é só querer. E aí, com mais essa lição, quem encara jogar com a dona Chica? Mas por favor, hein? Sem amadorismo.